Pessoal, beleza? Tudo bem? Então, ontem eu fiquei de falar com vocês aí sobre o filo nematomorfo, tá? Que na realidade nós temos duas classificações, tá? Nós temos aqui no livro, o livro transformou dentro do filo nematomorfo, você tem aí a ordem nectonematóide, que nós vimos em aula, e a ordem gorgóide, tá? Então, essa é uma classificação, tá? Existem algumas classificações mais modernas que trazem isso aí de outra forma, tá? Então, o que nós estamos chamando de ordem no livro, eles trazem como classes, seriam as classes nectonematóide e as classes gorgóide, tá? Então, você tem uma elevação do livro de ordem para o livro, Na realidade, você tem uma elevação para o nível de classe, tá? Nesses dois grupos, os nectonematóides e os gorgóides, tá? E você tem, então, essas duas classificações vingentes, alguns consideram como ordem, outros consideram como classe. Estão respondendo a pergunta aí de alguém que fez ontem na aula prática e eu não tinha essa informação exata. Então, consultei aqui, a informação é exatamente essa, beleza?